11 do 6, 11 de junho, faz aniversário Nair Freitas, tá aqui ela, Nair Freitas, ela é de Sete Lagoas, mora em Fortaleza, estudou no liceu de Itauá, escola de ensino médio Lili Feitosa, estudou pedagogia na U.S. Sim, advogada Nair Freitas é advogada formada pela Unifor, advogada e assessora jurídica na Prefeitura Municipal de Aiwaba. Nair Freitas, feliz aniversário.